A apresentação chama-se, como podem ver, Copiar Compensa. Para explicar esta ideia de que as ideias livres são um perigo, eu resolvi fazer uma compilação nas últimas semanas sobre os 12 grandes roubos do milénio. Eu vou começar por uma história simples. Este senhor não é o senhor da qual a história eu vou contar. É um indiano que escreveu um conto de 900 anos antes de Cristo. O conto falava sobre uma filha de um rajá, de um rei, que tinha um colar onde estava a alma dela. E a quem o rei ofereceu depois uns chinelos ornamentados com ouro e gemas. E um dia a princesa, a passear por um bosque, perdeu uma daquelas chinelas, que foi encontrada por um outro príncipe de um outro reino, que foi à procura da dona de um chinelo tão bonito. O príncipe encontrou a princesa no castelo, casaram-se, viveram quase felizes para sempre, porque uma das outras princesas roubou o colar e a princesa caiu adormecida. A princesa bonita e boa acabou adormecida. Até que finalmente o príncipe descobriu o segredo do colar, restituiu-lhe o colar e a princesa acordou lindíssima. 900 anos antes de Cristo, tínhamos a história da Cinderela, da Branca de Neve e mais ou menos do Capuchinho Vermelho. Mais ou menos do Capuchinho Vermelho. A história tem 900 anos, lá está, antes de Cristo, foi depois capitalizada pelo senhor chamado Walt Disney, como vocês sabem, ganha uns milhões de dólares valentes à conta do conto indiano, mas pelo meio ainda houve este senhor, chamado Charles Perrot, que escreveu, de facto, o conto da Cinderela, inspirado no conto indiano. Este, portanto, é o pai do príncipe encantado, por incrível que pareça. Admirável. É admirável. Infelizmente, não patenteou o seu roubo e, portanto, foi roubado sucessivamente. Portanto, o conto nasce na Índia, isto está difícil, o conto nasce na Índia, depois roubado em França e depois é novamente roubado nos Estados Unidos, com grande sucesso comercial. Décimo primeiro, roubo, dos grandes roubos do milénio. Esta figura vocês todos conhecem, o homem de Vitruvio, do Leonardo da Vinci, que toda a gente atribui a Leonardo da Vinci, é, na realidade, um senhor chamado Giacomo André. Curiosamente, curiosamente, o Leonardo da Vinci, nos seus escritos, diz que o homem não é dele. Só que ninguém ligou a isso e, portanto, ele diz, não é meu, não é meu, eu roubei-o. Mas já não foi a tempo de corrigir. Décimo roubo. Este é engraçadíssimo. Toda a gente sabe o que isto é, certo? Como é que se diz? Marbor. Na madeira, na madeira, há uns cigarros lindíssimos que se chamam Marbello. Que é uma coisa, dá para utilizar aquela desculpa, ah, não sei o que, o cliente veio cá, pediu Marbello e eu dei-lhe Marbello, não é? A parte engraçada, ou menos engraçada, é que o Philip Morris se pôs em tribunal a Marbello, por desculpação de marca, não é? E o tribunal madeirense deu a razão a Marbello, disse que isto não tinha uma coisa a ver com outra. Vocês podem ver que disparate dos americanos esses capitalistas. Outra história também bastante engraçada, um outro grande roubo do milénio, este senhor é o Alicia Gray, o outro é o Sandra Bell, vocês todos conhecem a indivisão do telefone, entre a patente de um e do outro sobre o mesmo objeto. Acho que é uma tarde de diferença e, portanto, o Bell ficou com a patente do telefone. A parte que pouca gente sabe é que, antes deles, em 1856, há um senhor italiano chamado Meucci que inventou o telefone, até lhe chamou teletrofono. Bom, o Gray ficou na história por ter quase roubado a invenção ao Bell, o Bell ficou na história porque ficou riquíssimo e porque fundou uma empresa que acabou neste monstro e o Meucci acabou a fazer conferências da TED, naquela altura, a explicar que era um homem genial e que tinha umas ideias bestiais. Oitavo exemplo. Por outros, vocês conhecem o símbolo à esquerda, o símbolo à direita é a swastika, símbolo de regeneração na filosofia hindu. Aliás, os hindus também copiaram a swastika. É um símbolo comum a variedíssimas culturas, para quem não sabia. Existem quase todos os ritos e credos os alemães é que depois apropriaram-se e os hindus nunca mais puderam utilizar o seu símbolo, como é evidente. Sétimo exemplo. Isto está um bocadinho complicado. Bolas. Sangue de Cristo e o Santo Graal. Este livro é um livro fabuloso, que eu recomendo. É uma história muito engraçada sobre o Sangue de Cristo e o Santo Graal e de que haveria, possivelmente, um descendente de Cristo vivo. Eu não sei se conhecem ou reconhecem essa história. A cabala toda em que é montado o Código de Avincia está neste livro. É um livro mais antigo. Eles depois processaram o Dan Brown. Se não me engano, as canharam o processo e o Dan Brown teve que os inonizar, mas, entretanto, o Dan Brown é que fez o filme em Hollywood, os outros não. Sexto. Sexto roubo. Eu vou... Se isto estivesse a correr muito mal, eu ia pôr a música do Tony Carrera toda até ao fim. Mas eu assim vou-vos poupar. Leva-me ao céu do Tony Carrera de 1999. É estranhamente parecido com Suddenly You Love Me. Eu vou poupar-vos à discografia do Tony Carrera. Mas depois estive a fazer mais investigação sobre a carreira do Tony Carrera. Interessante redundância. E depois consegui identificar todos estes títulos. White Stine dos Inga-rela, Inga-rela. Do Enrico Matias. E depois por aí fora, por aí fora, por aí fora. Aliás, eu ainda não consegui encontrar um único título do Tony Carrera que não tenha sido adaptado. Mas para vocês não ficarem convencidos que isto só nos acontece a nós, porque o país é pequenino, eu este exemplo vou mesmo dar. Eu pedi só para porem um bocadinho mais alto o volume, se for possível. Não. 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 Não dá. O famoso Waka Waka. Eu vou poupar-vos a ser eu a cantar também. Ah, boa. Só um bocadinho mais alto? Não. Não dá. Não dá. Dizem-me da regi que não dá. O famoso Waka Waka da Shakira para o campeonato do mundo é estranhamente parecido com uma outra música chamada El Negro no Puede, de Las Chicas del Can, de 1982. Aliás, acho que as chicas também processaram a Shakira. A Shakira depois processou as chicas e aquelas coisas acabaram todas no tribunal. Quarto roubo descarado, Kimba with the Lion, do Tezuka, um realizador japonês, não me engano, que fazia desenhos animados os japoneses. Estranhamente parecido com o Rei Leão. Não, aqui nem no nome houve erro possível. Por acaso é completamente diferente, porque num caso o leão é branco, no outro não é. Portanto, até há ali uma questão de racismo que foi corrigida imediatamente pelos estúdios da Disney. Um terceiro exemplo. Eu vou ver se consigo agora passar aqui o vídeo, que isto sim era importante. Vamos ver se eu consigo passar aqui o vídeo. Este vídeo é de um canal de televisão da Palestina. É um programa para crianças, chama-se Os Pioneiros da Manhã. E é um vídeo muito engraçado. Vocês podem ver nas legendas, uma vez que não temos som, o rato é extremamente familiar. É um rato mico e só que, em vez de explicar às crianças coisas didáticas, explica como é que se matam judeus. Literalmente. Literalmente. E, portanto, o rato depois tem sempre aquelas cenas muito engraçadas, de, ah, não sei o quê, tens que libertar-te lá vivo, nem que seja, pela bomba. E depois as crianças ligam para lá e dizem, sim, sim. E o rato pergunta, então, o que é que vais fazer pelo teu país? Eu vou explodir-me. Isto é chocante, inacreditável. E é um caso flagrante de parecências. O Farfur, que é como se chama o programa, o rato e o Mickey Mouse do Walt Disney, utilizado para fins mais lúdicos. Segundo exemplo, bastante mais light, é uma polémica que tem há alguns meses, e estou quase a acabar, tem só alguns meses, foi a Ana Malhoa que resolveu acusar a Rihanna de a copiar. As partenças no sinal são escandalosas, não é? Aliás, há a ver direitos de autor teriam que ser pagos à Catarina Furtado e não à Rihanna. E depois acusou também nas vestes, uma e outra. Eu vou terminar com um caso igualmente divertido. Não este, que este vocês também já conhecem, o caso do Magalhães. Vou mostrar-vos aqui este exemplo engraçado. Do vosso lado esquerdo, é o Mac, o Operating System da Apple, de 82. Do lado direito, o da Microsoft em 85, e isto depois deu uma imensa polémica de que o Gates teria roubado a ideia, a ideia da Apple, e até agora mantém-se uma rivalidade entre as duas empresas. A parte engraçada, é que antes deles, a Xerox criou uma coisa chamada Star, que é estranhamente semelhante com as duas outras coisas que vocês acabaram de ver. O que é que aconteceu, entretanto, o Xerox criou a Star, o Jobs roubou a ideia à Xerox, o Bill Gates, que foi contratado pelo Jobs, roubou a ideia, ou a Jobs, que já tinha sido roubada à Xerox, o Jobs criou a Apple, o Gates criou a Microsoft, todos ficaram ricos, e a Xerox acabou a tirar foto cópias. Já ouviu. É, por favor. É, por favor. E depois, as pessoas para se vingarem do Microsoft, porque o Microsoft era mais não sei o que, toca a trabalhar no Open Office, que é este treinamento igual ao Word. Portanto, nós, para nos vingarmos dos copistas, resolvemos lhes copiar as ideias também. É curioso. Tudo isto que vocês vêem, o SOPA, o ATA e o PL118, são diplomas ou tratados internacionais sobre direitos de autor e respeito da propriedade intelectual. Esta é a parte mais séria da conversa, que é também bastante mais curta. Tinha a música do Tony Carrera, como vocês podem ver, aquilo que vocês foram poupados. Mas todos eles têm uma coisa em comum, goste ou não se goste, todos eles têm a intenção de valorizar aquilo que é a ideia. As ideias não são livres, são espécies em vigia de extinção. E quanto mais nós claudarmos nos uns aos outros, mais extinção as ideias estarão. Então, aquilo que eu vos queria, o conselho que vos deixo é protejam as vossas ideias. Protejam as vossas ideias, porque elas são raras e ao contrário do que vos possam parecer por estas conferências, algumas das quais até podem valer algum dinheiro. Acabo então com o meu disclaimer. Nesta apresentação não houve praticamente nenhum download ilegal. Muito obrigado. 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 Obrigado.